Fala ai pessoal de beleza, aqui em São Luís, falando do Gaster Games Estamos aqui com mais uma continuação do Dia de Ancestor Para vocês E hoje nós vamos expandir o nosso território Nosso território sagrado, nós vamos dar uma expandida nele Vamos caminhar, pedindo para todos os macacos imitar Vamos criar um novo assentamento Isso ai, bonitinho Cadê pedra, 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 pedra Todos vocês pegando pedra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o perpúsculo que eles estão fazendo Vamos lá 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 Eu queria saber onde está esse gatinho Eu não achei Ele está carreirando, ele está fazendo bolo Tudo aqui né macaco Tudo muito lindo Muito bom Muito bom Estou dormindo Vamos embora Quero saber Se está todos os macacinhos Vamos 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 Olha os horizontes Vamos 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 Aonde Vamos Aonde Vamos Vamos O O pomar Vamos tentar ir até o pomar Vamos 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 Olha que é uma cobra Vamos 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 . Escreva muito Vamos 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 Mano, ele não quer mais intimidar, não sei o que fez Tá certo, tá certo, tá certo Isso aí, bonitinho Tentar fazer tudo bonitinho Tentar fazer tudo bonitinho Vamos, macaquinho Vamos, que a gente tem que seguir Tá perigoso, sabemos que tá Tentar fazer tudo bonitinho Dois, três, macaquinhos machucados Tentar fazer tudo bonitinho Tentar fazer tudo bonitinho Vamos lá Vamos, macacos Tentar fazer tudo bonitinho Tentar fazer tudo bonitinho Tentar fazer tudo bonitinho Será que dá pra gente ir pra lá? Acho que dá, né? Selva da rocha prometida Declateou e levada Pra gente ir até lá Vamos, nós estamos indo para um novo assentamento, macacos Sei que é um perigo fazer isso Pelo macacos, pessoal É um modo de aprender também a evoluir e tudo mais Não, não é? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Vamos que estamos indo para outro local ainda. O que você quer dizer? A gente consegue né? Pode levar a gente para outro local que a gente não conhece. Que aí é foda Espere um brilho para todo mundo, isso! Espere muito bem para... Espere um celular do nosso cinturo Espere muito bem, para... Espere no celular do nosso cinturo nova vida long traficana de miocênio long traficana taca ataca pessoal vamos quero que todos vocês peguem peguem isso aqui mandar agitar e apliquem e 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 Vamos colocar mais um aqui em cima Vamos dormir um pouco até quando der sem nenhum bicho atacar A questão da comida, o membro do clã foi morto A questão da comida, o membro do clã foi morto O membro do clã foi morto A gente tem um assentamento aqui mesmo Vamos ver ali pessoal O que tem? Vamos poder ir por um assentamento aqui mesmo O que tem? 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 Aqui tem bastante churras O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?